Bom, então a gente agora está começando a transmitir, agora apresentar para as pessoas que estão assistindo a gente pelo YouTube ou no Zoom. Esse é o Glauber Alvarenga, ele é professor lá na Santa Casa, é fisioterapeuta, um grande amigo. E aí são os amigos que acabam quebrando esses galhos para poder fazer essas aulas. E é uma coisa interessante, a gente está na distribuição de primeiros socorros, uma experiência que é difícil encontrar alguém que tem essa vivência. Então, agradeço muito isso. Glauber está fazendo o doutorado dele na parte de ortopedia. E também tem muita experiência em fisioterapia de uma forma geral. Então, Glauber, muito obrigado. Obrigado a você, Mocho. Obrigado a vocês também. Então, a gente já começado a conversar, porque esse é um tema que não é convencional, né? Então, quando o Mocho me falou, Glauber, teria como você dar uma aula lá para os meus alunos? Porque tem tudo a ver. E o trabalho do Cutman tem tudo a ver. Na verdade, faz parte dos primeiros socorros nos lutadores. E a gente fala de MMA, mas, na verdade, do boxe, do wi-fi em si, de esportes de luta em si, o Cutman. Ele já é um negócio de muitos e muitos anos, que é informal, não é uma formação, não é um trabalho restrito a profissionais da área da saúde. Aliás, a gente vai ver aqui, a gente vai discutir. Na verdade, 99% das pessoas que são Cutmans pelo mundo aí, não vou nem falar no Brasil, porque o Brasil é muito pequenininho o número de Cutmans. Até por uma questão financeira, se fosse dependente de salário, eu nunca teria virado o Cutman, foi por um negócio de prazer mesmo, de gostar do negócio. E aí, no mundo em si, você vai ver que a grande maioria dos Cutmans são ex-lutadores, ex-treinadores ou treinadores, e poucos são profissionais da área da saúde que seguem isso. Então, o Mochi já me apresentou um pouco, mas só para vocês entenderem o contexto, eu sou formado em fisioterapia em 2002, especializado em ortopedia e traumatologia, sou professor de ortopedia e traumatologia e fisioterapia esportiva. Fiz mestrado em cirurgia pela Santa Casa, espero terminar, se eu parar de procrastinar, até março do ano que vem eu termino o meu doutorado. E não tem nada a ver isso com o negócio de ser Cutman, porque eu sempre gostei muito de luta, praticava, mas de maneira totalmente amadora, não é nem amadora, é recreativa, porque nem campeonato amador eu não entrava. Eu fiz tudo o que vocês podem imaginar de luta, mas não era bom em nada, só fazia por prazer mesmo. O que eu mais fiz e que eu parei depois disso, eu nunca mais treinei nada, foi boxe, que eu fiz uns 7, 8 anos, mas também fazia esse parque de combate, só entre os colegas, lá na academia mesmo. Nada de me meter em pancadaria, nunca foi essa a minha proposta, pancadaria já, já saí sangrando, essas coisas, mas um pouquinho, nada demais. E eu entendia que depois, agora eu estou com 40 anos, isso com 30 anos de idade, eu não ia mais virar atleta com 30 anos, ninguém aprende, com 30 anos, olha, vou virar atleta para com 40 anos começar a competir, eu não tinha essa intenção, eu já tinha uma formação, já tinha uma carreira que eu não podia também começar a chegar todo quebrado para dar aula no outro dia, para atender paciente no outro dia, eu tenho minha clínica, preciso dela para sobreviver. Minha mulher também é faixa preta, aqui em Tudã, de uma arte marcial chamada Aikido, dá aula de Aikido também, de maneira totalmente recreativa, não espera viver disso, mas a gente gosta muito, a gente assistia muito a luta, a gente ia viajar para assistir luta, já fui assistir o UFC em Las Vegas, dei azar, fui para assistir o brasileiro, o hospital sempre, eu apanhou, mas eu gostava da brincadeira, então, e eu tenho um grande amigo que é promotor de eventos de luta, e eu falei, pô, cara, eu queria me envolver mais com luta, mas eu não sei lutar, árbitro de luta, geralmente é um ex-atleta, é um negócio meio fechado, mas eu sempre vejo na TV aquele cara lá, o bigodinho lá do UFC, que faz o cutting, sabe se tem curso aqui no Brasil, disso, né, eu queria ser cutting, e aí já já explico para vocês o que é o cutting, e aí ele falou, olha, eu não sei se tem curso, mas amanhã eu tenho uma reunião com o Mário Yamazaki, que é um árbitro de MMA, e eu vejo para você, e aí no dia seguinte, ele ligou com o cara, isso deu azar, deu sorte, vai ter o UFC no Brasil, quando teve o segundo UFC do Brasil, que foi há 10 anos atrás, na verdade, boa tarde, na verdade foi o segundo, porque o primeiro tinha acontecido há muitos anos atrás, mas considera-se que foi o primeiro grande evento do UFC no Brasil, e ele falou, aí o Stitch, que é o cutman-chefe lá, que vai vir para o Brasil um dia antes, e ele está organizando um curso de cutman, e eu falei, pô, então vou fazer, então beleza, vai lá, vai lá, eu vou falar com ele se você quer fazer, aí eu fui para o Rio de Janeiro, já ia assistir o UFC mesmo, fui um dia antes, dois dias antes, fiz o dia de, o curso de cutman, e aí ele me ligou, e aí gostou, gostei, tá, então compra todo o material aí, porque dia 11 do mês que vem, tem um evento, você vai fazer o cutman no meu evento, e aí eu falei, pô, eu estava brincando, né, eu queria aprender, mas assim, eu vou, já estou colocando aqui o seu nome, vê a lista de materiais que precisa, e aí eu e minha mulher, minha esposa fez o curso comigo também, nós fomos nessa brincadeira, esse aqui é o Jacob Stich, que é o cara do, que era na época do UFC, se vocês assistirem até esses filmes aí, Rock Balboa da Vida, ele também, até nos filmes, ele participa, esse cara talvez seja o cara mais icônico, que nós temos do cutman, a imagem de cutman, sempre é esse senhorzinho bacana de bigodinho aqui, depois disso, então a gente fez esse curso em 2012, depois a gente ainda fez um curso com outro, o cutman do UFC também, que é o Allian, numa outra situação, que ele estava no Brasil, a gente já estava muito inserido naquela época no mercado, nesses eventos, trabalhando bastante, e nós acabamos também fazendo um curso com ele, nada diferente, até porque existe um protocolo deles, para você ser cutman do UFC, lá nos Estados Unidos tem meio que um treinamento, era na época liderado pelo Stitch, o Stitch saiu do UFC, meio que brigado, depois que eles fecharam umas parcerias de patrocínio, e aí ele não ia poder expor as marcas que patrocinavam ele, e só pelo valor, não era interessante, ele saiu, mas ele com certeza é um dos caras mais famosos que tem, e se você vê a luta dos grandes lutadores aí, as lutas do, hoje em dia, provavelmente vocês não, mas se vocês forem ver, Floyd Mayweather, que era um dos grandes lutadores, os Canelo Álvares, no box, esses caras que ganham grandes fortunas, sempre ele está pelo corner desses caras, para fazer os primeiros socorros, se é que a gente pode chamar de primeiros socorros, dentro do box, isso, na verdade não está socorrendo você, o lema dele, inclusive, é one more round, que você aguente um round a mais, é o suficiente, que é para você conseguir, dentro daquela situação, sangrando, ou com algum edema muito grande, que isso não seja suficiente para te tirar do ring, do octógrafo. Então, depois disso, nós começamos a fazer um monte de eventos, na verdade, o primeiro foi o Max Sport, mas aí depois, um monte de eventos, na época, o XFC passava em canal aberto, então, tinha mais visibilidade, mas depois disso, mais um monte, e para ser bem sincero com vocês, depois da pandemia, já vinha, na verdade, já tinha uma certa, queda do número de eventos, legais no Brasil, porque eu acho que, provavelmente, falhou também, a questão do incentivo financeiro, porque é difícil fazer um evento de MMA, um evento de boxe no Brasil, a bilheteria não se paga, se não tiver um auxílio, bolsa de incentivo ao esporte, essas coisas, dificilmente você faz, e aí, como caiu muito essas bolsas, começam a ter evento, muito, muito, não vou dizer que eu já, já não tomei alguns golpes, e fui fazer evento, que você ia fazer evento, e via que a área de aquecimento dos lutadores, era um galpãozinho, com terra batida, os caras se ralando, lá no chão, antes do evento, e aí, eu tinha prometido para mim, eu falei, não, se é para trabalhar nisso, assim, eu não vou, e caiu muito esses eventos, hoje em dia, dificilmente você vê um evento grande, de MMA nacional, assim, tem poucos, mas então, a gente adquiriu essa experiência, e aí, o que é, na verdade, o Cutman? O Cutman é o, é o, é o cara do, que estanca sangramento, na verdade, que quando eu resolvi, que eu falei que eu queria, era a maneira que eu tinha, de ficar inserido dentro desse mundo de luta, que eu via na TV, para mim, era só aquele cara que entrava, entre um round e outro, para estancar o sangramento, o cara sofreu um corte, vai lá, estando o sangramento, para permitir que ele volte para o outro, para o outro round, porque se ele continuar, sangrando o álito, vai ter que encerrar a luta, se tiver um sangramento abundante, ou sangramento não, mas um sangramento abundante, ele vai ter que, interromper a luta, e a ideia é, fazer o cara ganhar essa luta, mesmo que ele esteja todo cortado, todo quebrado, mas no final das contas, ele conseguiu, e a gente imagina, falar, mas ele já está machucado, não, o que mais tem aí, é um cara que aparentemente, está todo ensanguentado, mas está todo cortado, mas ele vai lá, e consegue vencer a luta, no último minuto, isso aí, tem um monte de história, para a gente contar disso. Mas, Róbio, que diferente do futebol, onde não pode jogar sangrento, que na luta nunca se discutiu? Não, inclusive, quando eu for falar de materiais, aqui, que usa cotonete, é a primeira pergunta que eu fiz, eu como profissional de saúde, vocês usam material estéreo? Ele falou, para quê? Por que estéreo? Porque você vai limpar, com uma gás estéreo, o sangramento, daqui 30 segundos, volta a luta, e um vai ficar raspando sangue no outro. Não sei se... O tipo de usando sangue, é da luta? Isso, sim. Então, todo mundo que vai lutar eventos de respeito, eu sei que está cheio de eventinhos de periferia aí, que o cara não faz exame nenhum, mas são eventos que, na verdade, não vai nem para o card dele, do share dog, que é o que controla, quantas vitórias esse cara tem, quantas derrotas tem, às vezes nem entra. Tem um lutador brasileiro que agora, acho que até parou já, mas ele lutou na época do Rio Heroes. O Rio Heroes era um evento que tinha Osasco, chamava Rio, de Rio de Janeiro, mas era em Osasco. Por quê? Porque para vender pay-per-view, se você coloca Rio, vende muito. Osasco Heroes não vai vender para o mundo. O Piracuçara vai estar aqui. Então, o que era esse Rio Heroes? Eles entravam numa sala dessa, sem luvas, sem regras, só não vale morder, dedo no olho, e segue o jogo. Tinha vidro, tem cena de cara batendo na janela de vidro, estoura o vidro, cai na cabeça do cara, sangra para caramba. Era por ser bruto, assim, que vendia muito pay-per-view para fora. Era uma selva mesmo. Ele deve ter feito umas 50, 60 lutas, 60 lutas lá, que não são consideradas. porque não era um evento chancelado, pode-se dizer, né? Mas a verdade é que, até pouco tempo atrás, nenhum evento no Brasil poderia ser chancelado, porque não existia uma comissão atlética que fosse lá chancelar isso. Depois disso, inventaram a comissão atlética brasileira, e aí começaram a chancelar. Mas, a verdade é, no MMA, a não ser que seja um corte que eu, como cutman, olho e falo assim, cara, está grande esse corte, ou esse nariz está quebrado. Não é porque está quebrado que eu preciso interromper a luta, mas cabe a mim chamar o médico e falar assim, olha aqui, você acha que tem que continuar? Nariz ou infraorbital, fratura dos orbitais, fratura, né, sigomático, o árbitro, aí o árbitro tem mais poder de decisão. Corte, mesmo que seja um corte grande, geralmente o árbitro, não o médico, o médico do evento, ele chega, ele fala assim, você tem um minuto, o intervalo entre um round e outro. Eu te dou esse um minuto. Se você conseguir estancar nesse um minuto, eu deixo voltar. Se estiver babando sangue para tudo que é lado, eu vou ter que interromper. A questão fundamental é estancar o sangue. A questão fundamental é estancar o sangramento. Ou, eu vou mostrar, tem imagem aí, tem alguns edemas muito grandes, não tem problema. Pode parecer um álion e ele vai continuar. Lutando ali, tem uma luta clássica do José Alvo, que o Lovinho deve conhecer contra o Mark Romy, que tem a foto aí, parecia que era uma bola de beisebol. Seguiu até o final e quase ganhou do mundo. Não ganhou não, mas no final ainda deu um pouco no José Alvo. Então a gente tem, basicamente, o papel do Cutman é preservar a integridade física do atleta dentro do autógono, sabendo que sangue não é fator limitante. Então não é porque começou a sangrar. Importante, isso no boxe profissional, isso no boxe, no MMA. O que a gente chamava de boxe amador, que hoje é o boxe olímpico, esse sim, se tem sangramento um pouquinho maior, já interrompe a luta. que é um problema, porque antes eles usavam capacete, então ninguém sangrava, mas a nova regra fala que você não usa capacete. E com capacete, você apropriar a luva, às vezes, raspa e pode sangrar. Então é uma coisa que está se questionando agora, se talvez não tenha que ter um Cutman trabalhando para cada atleta dentro do boxe olímpico. Porque às vezes por um ralado você é eliminado no pote, né? Ralado eu não digo, eles não vão eliminar, mas um pote pequeno não vai dar certo, né? Então você vai eliminar muita gente por esse tipo de evento. Outra coisa que é interessante já deixar claro é o Cutman, ele é contratado no MMA. Quem fez isso, quem implantou essa modinha foi o ABC. Ótima essa moda para quem é Cutman. Ele é contratado do evento. Então, você tem um staff de cinco Cutman, seis Cutman, dependendo do tamanho do evento, tem um Cutman para dois lutadores. Aí, se os dois se matam no primeiro round e os dois estão sangrando abundantemente, ele vai ter que escolher o que está pior e só vai atender um. Que é um despropósito para ter um Cutman que ser para isso. No mínimo, dois você teria. Mas a ideia é que você tenha mais por quê? Porque enquanto dois estão no ringue, tem mais dois ou três lá nos bastidores, na área de aquecimento, fazendo as bandagens das mãos dos atletas. Porque também faz parte da atribuição do Cutman fazer a bandagem. A gente vai ver mais praticamente isso. Então, por definição, o Cutman é o cara que tende a preservar, é o profissional que preserva a integridade dos lutadores antes ou ao longo do combate. Então, ele entra antes, para um evento que começa às nove da noite, eu chego às seis horas da tarde, porque vão ter vinte lutas. Então, são quarenta lutadores para fazer a mão de quarenta lutadores. Leva muito tempo, a gente tem que chegar até chegar, montar todo o espaço, fazer toda a estrutura, para depois ir lá no vestiário e começar a fazer a mão de todo mundo, leva tempo. Então, a gente trabalha antes e depois. Então, principalmente quando os lutadores já foram atingidos e apresentam algum tipo de corte ou edema que possa comprometer o andamento da luta, o desempenho dele na luta. Então, não necessariamente eu vou entrar num round, num intervalo entre um round e outro, para atender o atleta. Se eu olho e o atleta está lá, bateu o round, o dia inteiro, ou não foi tocado, foi uma luta mais de chão, não tem edema, não tem sangramento, eu deixo ele lá, o corner dele vai entrar, a equipe dele vai entrar. Isso varia um pouco, mas depende da regra de cada evento, mas em geral, se ele não está machucado, pode entrar o técnico e mais o outro técnico, mais um auxiliar para dar as instruções. Se eu tiver que entrar, só entra um técnico, o outro tem que ficar, porque só pode ter duas pessoas acompanhando. Então, eu tenho que me preocupar em não atrapalhar o cara. Se ele está bem, não tem por que eu entrar lá. Então, a regra que fica estabelecida é, não machucou? Ó, vamos lá, eu não vou nem entrar. Machucou? Eu vou entrar. no boxe, no boxe não é, eu nem entro, porque é por cordas, né? Então, por fora mesmo, eu consigo ir passando vaselina e tirando qualquer tipo de sangramento. No MMA, é autógono, é grade, não tem como eu ajudar por fora. Outra coisa importante, no boxe, não é contratado do evento. Cada boxeador leva o seu cutman, ele paga do bolso dele. Aí entra uma briga legal, né? Porque tem, você pode combinar valores ou, em média, você recebe 2% da bolsa do atleta. Fala, pô, 2%? Que porcaria. O Floyd Mayweather ganhava 900 milhões de reais numa luta. Se for parar para pensar o que ele ganhava de bolsa, mais os patrocínios, direito de transmissão, do showtime, não sei o que lá. A luta dele contra o Manny Pacquiao, que foi a luta que ele mais recebeu, o dinheiro, a luta do século, que eles falavam, ele ganhou, não sei quantos milhões de dólares, dava 900 milhões de reais. Eu queria ganhar 2% desses 900 milhões de reais. Mas é óbvio que o Stitch não ganhou, porque ele falou, eu te dou uns 30 mil dólares, aí você está feliz? É claro que ele está feliz. 30 mil dólares para trabalhar para um cara em uma luta? Tá bom, mas poderia ser muito mais do que isso. Então, isso é uma questão difícil de você acertar com o atleta, porque quando ele é mal remunerado, ele quer te pagar 2%. Quando ele é bem remunerado, ele não quer mais pagar 2%, ele quer fechar um valor. No Brasil, eu não vou nem entrar nesse mérito. As lutas de boxe que eu fiz, eu fui porque eu era amigo do lutador, eu falei, não, eu vou, não precisa nem pagar. Porque lutador de boxe no Brasil não ganha nada para lutar. A Rose, que foi campeã mundial de boxe feminina, Rose Volante, ela pagou do bolso dela uma atleta na penúltima luta, quando ela ainda era campeã, para lutar com ela. Porque se você não coloca seu cinturão em jogo por um determinado período, você perde o título, porque não é justo, você ganha o título e depois nunca mais luta. Só que ninguém queria lutar com ela. Por quê? Porque não ganha. Não tem, ah, vou apanhar da campeã para não ganhar nada com isso. Ela que pagou a bolsa da atleta, ou seja, ela teve prejuízo, então não dá para querer cobrar de um atleta de boxe no Brasil algo exigente. Tem alguns, você fala, ah, o Popó, claro, o Popó ganhou muito bem. Você está falando do, da exceção, da exceção, da exceção, né? E então, como é que a gente trabalha no pré-luta? Primeiro ponto, é isso que eu falei para vocês, é colocar a bandagem. Eu vou fazer a bandagem na mão provavelmente, do nosso amigo aí, que está aqui. Felipe, que já é obrigação, quer dizer, o atleta não tem a obrigação de fazer a bandagem com o cutscene, ele pode fazer com o técnico, ele se quiser. Nos eventos que a gente ia fazer, geralmente falava, ó, tem o cutscene para fazer, ah, não, eu vou fazer com o meu técnico. Aí a gente começava a fazer a bandagem no... A gente começava a fazer a bandagem no cara, e o técnico falava, se eu for o meu, se eu for o meu, faz no meu também, porque aí ele tem que você... Tem muito mais material, inclusive, o material nem tem no Brasil, isso daí, toda vez que alguém ia viajar para os Estados Unidos, eu falava, vou, cara, não tem como trazer para mim, eu vou comprar um pacote, você traz para mim, porque a própria bandagem que a gente faz nem tem à venda no Brasil. Os eventos nacionais usam aquela bandagem, cremer, né? Você enrola, faz botinha do pé, para tudo lá, mas não é o ideal. Então a gente, em geral, faz a bandagem, acaba fazendo de 99% dos atletas. Isso tem regra, você não pode colocar esparadrapo em uma determinada parte, tudo tem regra. Nos eventos nacionais aqui, esses pequenos, não tem regra nenhuma, você busca os caras fazendo cordinha de esparadrapo na frente para ficar mais duro. Tem uma história famosa do Maravilha Martínez, que não foi achado do Margarito, que é um lutador de boxe e que fez uma bandagem com uma atadura gessada. Ou seja, ele começou a suar, virou gesso. Ele destruiu o custo adversário. Por isso, a polícia não vai se conseguir lutar. Então, é muita maldade, é maldade, mas não duvidem da capacidade do ser humano. Então, tem que ter uma fiscalização e tem que ter regra para isso, porque se cada um fizer de um jeito vai ser sempre alguém vai querer levar vantagem. Então, a gente trabalha tanto com isso como nos eventos de MMA, vocês já devem ter visto quem assistiu a UFC, que quando o atleta chega, ele para na frente do autógono e chega ao touchman lá e passa a vaselina no rosto dele. A bandagem na mão é para proteger a mão do atleta, não o rosto do adversário. Como que o adversário se protege? Primeiro, com a vaselina que é para deslizar. Então, quando pegar um golpe, ele deslizar na pele e protege-se. Ele se protegendo, fecha a guarda e não apanha. Assim é uma forma que você tem de não se machucar. A bandagem entra, o pessoal fala, não, mas tem que ter para não machucar o atleta. Não, é para não quebrar a mão do lutador, o adversário que se dane, ele que se proteja do jeito dele. Então, eu faço ou a bandagem, faço a bandagem e passo a vaselina no paciente, no atleta. No caso do boxe, não para na frente, o cutman já passa a vaselina nele no vestiário, porém, ele tem que passar por um check lá na entrada, porque é muito comum o pessoal passar a vaselina no corpo inteiro, então, você tem que linchar o cara, o cara está escorregando. No MMA, você não pode passar a vaselina, por exemplo, no queixo, sendo que no boxe você passa no queixo, porque no MMA, se o cara for dar um estrangulamento, vai escorregar, não vai pegar, ele vai conseguir colocar o queixo. Então, tem detalhes que vão de esporte para esporte, mas, em geral, é muito parecido. E durante a luta, ou a gente entra para estancar o sangramento ou para reduzir edema. Então, basicamente, ele não precisa terem um tipo de treinamento, mas ele precisa conhecer a regra, porque no esporte específico, no boxe, se ele não conhecer regra, ele não vai, ele vai fazer besteira, ele vai passar a vaselina onde não pode, o atleta vai ser punido, ele vai fazer uma bandagem com o que não pode, o atleta vai ser punido. Tudo tem que passar depois por uma checagem de uma, geralmente, da comissão de hábitos. Mas, no Brasil, eu já fiz muito evento, que eu era o cutman e o cutman trabalhava comigo, fazia a checagem para ver se eu não tinha feito nada errado, ou seja, aquele conflito de interesse aí. Mas, por quê? Porque eles não contratavam uma comissão de hábitos, chamava um hábitos para ficar fazendo o evento inteiro, não tinha ninguém para ficar vendo. Se o cara estava com a unha grande, se o cara estava de coquilha, de protetor genital, se estava com um protetor bucal. Já fiz evento que o cara tomou um chute, ele não estava com um protetor genital, mas como é que ele subiu no autógono, no ringue, sem protetor? Alguém tinha visto isso. Já fiz evento que o cara tomou e rachou a coquilha. Puxada. É um cara que fez, inclusive, o Tuff do Brasil, o Wendel, não conseguiu terminar a luta. e segundo informações, eu não fui lá ver, mas o médico que atendeu falou que ficou, enxergou, tomou a jaca. E aí tem que fazer, porque você tem que ver se não estourou o testículo, se não teve uma explosão do testículo. Tem que levar para o médico, fazer ultrassom, etc. E aí, se você toma sem a coquilha, aí, meu amigo, e aí eu lembro que a médica que estava comigo, ela ainda falou assim, ele está simulando, ele está perdendo, ele está simulando. Aí ele mostrou o vídeo, a câmera lenta, é, não está simulando, não. Deu para ver, a canela entrou e rachou a coquilha. Então, geralmente, são três, podem ser três tipos de pessoas, né? Um atleta ou ex-atleta, um treinador, que muitas vezes é um ex-atleta, e alguma pessoa que quis fazer um curso de formação. O problema é, no Brasil vai ser difícil você fazer o curso. São poucas vezes que você tem essa possibilidade. E aí, o que eu falei para vocês, em média, a bolsa do atleta no boxe é de 1% a 3%, em média, 2% da bolsa do atleta. E aí, é o que eu falei, né? Para vocês terem, durante muito tempo, na época do Mike Tyson, o boxe passava no TV aberto, era uma febre. depois disso, o boxe no Brasil parou de passar, não é que parou de passar, a Globo parou de passar, e se a Globo para de passar, o mundo pensa que o boxe acabou, não tem mais. E o MMA teve uma ascensão, então todo mundo fala assim, o MMA deve estar dando muito mais dinheiro que o boxe. Nunca. As bolsas do boxe sempre foram e continuam sendo muito maiores do que de atletas de MMA. Fora do Brasil, né? No Brasil, nem de MMA e nem do boxe. Mas você está falando de um atleta bem pago do UFC, ganhar o melhor atleta, um Anderson Silva, deve ganhar 20% do que ganha um Floyd Mayweather, do boxe, um Manny Maquialda. As bolsas são discrepantes, então é interessante para o Cutchman trabalhar com boxe, tentar um espacinho aqui. No MMA, não, porque você é contratado, você é condicionário do evento. Eu, quando eu fiz o curso, eu falei, o que eu quero é, para mim, só assistir na grade, eu não estou pagando para entrar no evento. Então, assistir colado na grade com sangue e espirrando em mim já era o que eu queria, não queria nem ganhar nada. No final das contas, até que eu ganhava bem. Eu ganhava bem se eu trabalhasse. Se eu trabalhasse todos os dias com aquilo, eu ia ganhar muito bem, mas era um evento, dois eventos por mês, três eventos por mês, então não dá para sustentar. É um hobby mesmo, né? Então, teve uma situação interessante que um lutador chamado Forest Griffin, que foi do UFC e etc., ele ganhou o primeiro real de jogo do UFC, que era o Tuf. Ele fez uma luta contra o Maurício Shogun, que é um brasileiro, e o Shogun deu uma muita porrada nele. E ele ganhou a luta desfigurado, mas o Jacob Street entrou e conseguiu estancar todos os sangramentos. Quando acabou a luta, além do que o Street ganhava, ele fez um cheque de 10 mil dólares e deu o UFC de flor. Isso aí, se não fosse você, eu notaria aqui. Então, ainda tem as bonificações à parte, mas isso não pode se esperar. O que a gente... A caixinha. Uma caixinha de 10 mil dólares é sempre bem-vindo. E o que a gente usa? O Enzoel. Enzoel, vocês já devem ter, quem assiste lutas, já deve ter visto. O ferrinho gelado. Pode ir passando aí, vocês. O ferrinho que o pessoal fica esmagando no rosto dos lutadores. Cotonete, prestando com assangramento, vaselina, compressa, compressa de pano. Esses exemplos tem um monte de modelo, tem um que é mais curvado assim, mais assado, depende da região corporal que você vai fazer. Compressa, e mais importante, a compressa, o papel da compressa, ele é interessante, porque qualquer toalha, qualquer pano que você possa usar. Porque quando está passando esse evento para a TV, uma das críticas ao MMA era uma brutalidade, era um esporte muito violento, então na TV isso não é legal, o cara está no ensanguentado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer como cutman é limpar o cara inteiro para ele aparecer na TV, não aparecer que ele está todo ensanguentado, todo. Game of Thrones. Exatamente. Isso, às vezes, dá certo, mas se alguém assistiu UFC de duas semanas atrás, que foi uma luta de um brasileiro, o Borrachinha contra o Ludo Rockhold, que é um cara que se aposentou nesse último momento, ele teve um corte muito grande, ele sangrava, nariz quebrava, sangrando abundantemente, muito, muito mesmo. então, ele ia para o intervalo entre um round e outro e os caras estancavam, mas aí ele entrava e tomava logo de cara um outro soco no nariz e voltava a sangrar. E no final, ele colocou o Borrachinha para baixo, montou o Borrachinha, ele sabia que não ia ganhar, então ele ficava raspando o rosto no rosto do Borrachinha, virou uma lama de sangue o rosto dos dois. Aí não tem compressa, é óbvio, você não vai entrar para estancar aquele. mas a ideia é que entre um round e outro, enquanto você põe o botonete, a gente vai falar já disso, enquanto você estanca o sangramento dele, você vai limpando todo o atleta para quando ele voltar a ficar de pé e a TV filmar, ele esteja, porque o primeiro ponto é, ah, ó, ele está bem, não é uma brutalidade, é uma brutalidade, é esporte, mas são dois maiores de idade que escolheram estar ali, porque eles deveriam ter questionado a decisão do cara. É brutal? Claro que é, um está dando o chute na cara do outro, na época do Pride valia o tiro de meta, o cara estava caído, você chutava a cabeça, hoje em dia não pode mais. Mas é brutal? É brutal. Mas se ele não estiver todo vermelho de sangue, para a TV isso tem um impacto importante. Então é importante você usar muita compressa, porque a cada compressa que você vai, cada vez que você entra, você encharca alguma, joga fora, e o cara sai dali limpinho. O interessante é, como atleta, seria interessante se não usar esse short branco, porque fica todo vermelho de sangue também. Mas, isso aí é decisão do atleta. Mas essa compressa, a vasilina é a compressa, quem leva? Tudo eu. Tudo eu. No UFC, por exemplo, deve ter um orçamento lá, ele só falou, eu quero isso, 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 e chega para ele. Mas em geral, porque assim, se eu deixo na mão do... quando eu chegar, é tudo de qualidade ruim, o cara comprou o pior espadrado, tem. Então, o pacote para eu ir com a minha equipe é tanto, eu já levo tudo. Medicamentos. Eu uso medicamento? Uso. Não é aspirina que eu vou dar para ele, um analgésico na hora, isso não vai resolver nada. Mas, para estancar sangramento, aquele cotonete não faz milagre, não é um algodãozinho puro que você está colocando ali. Aquilo tem adrenalina, hemostático. Então, esse cotonete, ele está embebido de adrenalina, você fica um minuto fazendo compressão, quando você tira, parou de sangrar. Tem outras possibilidades de medicamento, até porque adrenalina é difícil de achar aqui no Brasil, é um tomate. E aí, depois você usa a vaselina para estancar, os médicos odeiam. Quando chega no hospital para dar ponto, a vaselina atrapalha, ele tem que fazer uma baita limpeza. Mas o importante é que tenha a vaselina na hora da luta, depois o médico que se vive lá, eu fiz o meu trabalho, o médico agora tem que fazer o dele. Luva de procedimento, obviamente, porque eu não quero me contaminar, e material para enfaixamento das mãos que a gente vai ver já já. Então, esse aqui que rodou com vocês aí é o Enzoel, ou Endisuel, que é para edema. Então, tem alguns que você enche com água gelada, mas em geral, nós vamos com um baldezinho com água e gelo e ele fica mergulhado nisso daí. Então, quando eu entro, quando eu estou na luta, olhando para o Enzoel, subiu um baita deima na testa daquele cara, vou ter que entrar com ele. Eu pego ele aos 45 do segundo tempo, na hora que toca o bombo, eu pego ele e entro e ele está estupidamente gelado. É uma forma de você fazer crioterapia. É compressão com gelo na região. não é interessante que você use, antigamente se fazia muito, assim, o edema está aqui o pessoal estava raspando, tentando levar o edema para o outro lado. Hoje, se recomenda que você faça mais compressão do que ficar, porque provavelmente essa pele, se ela está assim, ela tomou um soco. Essa pele já está próxima de abrir. Se você fica fazendo essa massagem, é capaz de você provocar um sangramento no atleta, uma lesão natura. Então, isso aqui pode ser de vários tamanhos e de curvaturas diferentes. Então, eu tenho, às vezes, um que é chapado, uma região mais plana. Às vezes, tem um que é côncavo ou outro que são convexos. Depende da região que você vai fazer. Os cordonetes tem gente que compra pronto. No Brasil, nem tem pronto para vender, mas que é esse com bastão mais longo. Eu faço o meu. Por quê? Porque eu pego o palito e coloco a quantidade de algodão que eu quiser. Ele precisa ser volumoso porque ele vai, ele tem que absorver muito sangue. Então, eu sempre, sempre tenho que dizer, eu uso uns 10, 15 pacotes desse em um evento, né? Depende do evento. Tem evento que você sai e fala, pô, eu nem entrei morrendo. O pessoal era mais do jiu-jitsu, foi mais para o chão. Tem evento que na primeira luta você fala, pô, vai ser macrona. Hoje eu vou trabalhar. Hoje eu vou trabalhar. Geralmente, evento, quando o matchmaker, o cara que organiza o evento e caça as lutas, não é um cara muito, não é muito da área, está começando e ele não sabe casar as lutas, geralmente vira um Anderson Silva contra um anãozinho. É óbvio que esse anãozinho vai morrer e ele não percebeu isso no que ele casou a luta. Então, teve evento que eu fui, começou a luta, o cara tomou uma lambada, um chute na coxa aqui e deu dois passos assim e saiu. Era a primeira luta da vida dele. Treinar é uma coisa, tomar um chute de verdade é outra. Parou. Que vergonha, né, cara? Parou no primeiro chute. Então, depende muito, mas você vai usar isso com uma certa frequência, isso, sangramento no MMA diferente de outros. No boxe, por exemplo, você tende a sangrar menos, a luva é muito maior. no boxe você usa uma luva de 10 onças, né, que corresponde a uma espuma grande. No MMA, no MMA é uma luta de 4 onças. É um corinho. Pegou, rasgou. Então, a chance de você ter sangramentos maiores, não que não tem no boxe, tem muito, mas no MMA tem mais. A vaselina a gente usa em duas situações. Então, a primeira é passando no atleta, para que ele não, para que, quando for começar a luta, então, região de supercílio, nariz, zigomático, no boxe, queixo, você tome o soco e ele não, ele deslize mais para proteção dos atletas. Ah, mas não é justo. É justo, porque os dois vão passar pelo mesmo procedimento. Ou, você usa a vaselina no intervalo entre um round e outro, quando você viu que tem um sangramento gigante, você ficou um minuto, comprimento, um minutão, cinquenta segundos, né, porque quando dá dez segundos o cara bate lá e fala segundos fora, você tem que sair. Então, você fica lá cinquenta segundos e você fica com um pouquinho de vaselina, ou tem gente que usa um cubinho, tem gente que deixa na mão. Então, você vai lá, enquanto a sua mão está ali pressionando aquele corte, às vezes ele tem um nariz também, você põe um coponete, trava aqui, manda ele respirar pela boca, às vezes tem outro corte aqui, você põe outro coponete aqui, está limpando ele, acabou o cara, bateu ali dez cilindros, você tira os três, passa a vaselina num corte no outro e vai embora e torce para que ele continue a luta ali sem sangrar. Seca bem aquele rosto e segue o jogo. Então, você usa a vaselina das duas formas. O que eu falei, o médico geralmente fala, não, passa a vaselina, depois para estruturar é mais difícil. Você acha que o atleta está preocupado em ganhar a luta ou o trabalho que o médico vai ter para estruturar. Se não quiser, o médico é um superbonda e cola que ele vai ficar feliz do mesmo jeito. Mas ele não vai deixar, ele não vai te perdoar se você... Se a gente pensa, por exemplo, for para outras lesões que também provocam corte que não é no MMA, não é uma luta. E assim, a gente fala, no mato, eu estou andando com uma pessoa e a pessoa faz um corte e aí eu não tenho nada para fechar isso. Funciona também usar vaselina e aí seguir a vida. Então, é que a vaselina, ela serve como uma barreira mecânica mesmo, mas o que fez parar de sangrar é a adrenalina. É a adrenalina. E aí a vaselina serve como uma barreira mecânica para entupir aquilo ali. Mas o que faz parar de sangrar e assim, no Brasil, eu, por exemplo, nem trabalho com adrenalina porque é difícil conseguir adrenalina. Geralmente, eu ligo para o médico e falo, traz umas ampolas de adrenalina, o que vai trabalhar comigo no evento. Mas quando eu não consigo, aí tem as outras possibilidades que vocês vão ver aqui que vocês vão ver que dá para trabalhar. Agora, em eventos, por exemplo, como esses assim, ah, estou no meio do mato. O pessoal de corrida de aventura, depois daquela moda, fazer muita coisa de aventura. E a gente trabalhou bastante, o Mó fazia, os amigos nossos trabalhavam, faziam cor de aventura e trabalhavam. Cortou, o que eles faziam? Ah, fez um corte aqui, super bonder, silver tape em cima e vai embora. Ah, quantos dias vão ser de prova? 4 ou 5 dias. São 500 quilômetros em 5 dias. No quinto dia, quando acabar a prova, a gente tira aqui e vê como é que vai estar. Dei um histórico, foi até no Jô Soares, na época, o cara, você vê como faz tempo, mas Jô Soares já não tinha programa há bastante tempo. Um cirurgião cardíaco do HC que estava fazendo uma cirurgia no coração do cara, dava o ponto, parecia uma geleca o negócio, não dava ponto, ele fala, traz um super bonder. Colou, deu certo. O coração do cara é colado com um super bonder até hoje, espero que esteja. Mas, é uma das possibilidades, né, você usar uma vasilina para tamponar ali. Compressa, aqui temos 4 sacos de compressa desses, é compressa, então, é compressa estéreo. Já não é mais estéreo porque eu já tirei do saquinho e já coloquei aqui. Mas eu corto ela de um tamanho que eu consiga entrar com ela na mão, ó, aqui tem duas. E aí eu posso mesmo soltar, estou aqui mexendo no cara, não sei o que lá, coloquei, vim aqui, e aí eu começo a, ou é um sangramento muito grande, a primeira coisa que eu chego, quando acaba o round, geralmente é o que acontece, esse atleta ele está meio desnorteado, ele estava ali faz 3 minutos que ele está apanhando sem parar. Então, ele levanta, ele fica meio assim, entrou a câmera, está filmando, ele está não sabendo nem qual é o lado do corner. Você já entra, mete no sangramento dele, conduz ele para o corner, lá ele vai sentar no banquinho, aí você limpa, vê onde está, às vezes tem entre o cabelo aqui, no corpo cabeludo, você não consegue ver, então você limpa a acha e aí você toma o botonete. Então, compressa, geralmente eu deixo úmida, pode ser de várias formas, mas o fato de ser estéreo não vai mudar nada. O medicamento que eu falei para vocês, então, adrenalina, numa solução de 1 para 1 mil, ela tem que ser dilurida, ela é muito forte, mas ela é um ótimo hemostático, o problema é que é em ampola isso aqui, você acha, você não acha para vender na farmácia. Então, isso aqui, geralmente você tem que, quem traz é o médico do evento e você faz a diluição. Tinha uma médica que trabalhava comigo, ela deixava até num sprayzinho, ela colocava num borrifadorzinho, então, chegava aqui, tinha um corte, ela estava vendo, se ia continuar, se não ia continuar, não estou conseguindo ver, ao invés de jogar uma água para conseguir ver, ela jogava já a diluição de adrenalina, porque já inclusive servia como forma de estancar. Mas se eu não tiver, eu posso usar algumas outras coisas. Isso aqui, na verdade, é alumínio de potássio, conhecido popularmente como pedra-úmio. Pedra-úmio é uma pedrinha que o pessoal passava para parar de sangrar. Tem ela na versão líquida, que é alumínio de potássio, que é o hemostático. Cloreto de alumínio é hemostático. Então, esse daí você leva, você compra na farmácia, isso aqui, por R$20,00. Derrotei aqui, não sei, tem muita coisa que não vou achar, é que eu falo aqui, Tem um monte, tem um monte, é, na verdade, não é aquele tamposporos, ele faz uma vasoconstrição, né? Então, ele fecha o vaso e aí, momentaneamente, para de sangrar. É óbvio, parou de sangrar, tomou-lhe outra porrada e o atleta sabe, quem bateu, sabe que ali está sangrando, ele vai procurar bater naquele olho o tempo inteiro. Ele quer que você seja desclassificado, que acabe a luta. Então, se você tomar três, quatro golpes fortes, vai voltar a sangrar. Mas a ideia é que o atleta, sabendo disso, ele também vai proteger mais aquela região. E aí, cabe, é por isso que o técnico é tão importante nesse intervalo. Outra coisa que é importante, por exemplo, tem um atleta, o Michel Demolidor, que está no X agora, eu fazia a luta dele quando eu ainda fazia evento nacional. Teve uma luta que eu fiz dele que ele abriu um porte gigantesco, ele entrou no, sentou, já era, perdia o porte. Cara, escuta o técnico aí, não vai ser por causa desse porte que você vai sair. Ele não está vendo, ele não sabe o tamanho do porte. Ele sabe, cortou e começou a sangrar. Ó, está muito grande? Não, está pequeno, relaxa. O porte desse tamanho, dá para ver a testa dele. Não, dá para, ele tem a cicatriz. Hoje, quando é da entrevista, você diz, cara, fica tranquilo, não vai. na hora que acaba o round, o intervalo, você tira, passou o vasilimento e vê que não está escorrendo nada, ele se sente mais confortável e sabe que dá para lutar. Então, você não pode sair falando, nossa, vixi, batei dentro, vixi, nossa, ferrou. Não, você tem que ser o cara que está falando, meu, relaxa que vai dar certo, relaxa. Não é por isso que você vai parar. Está tranquilo. não perca um tempo tentando analisar a situação ali. Se você achar que é muito grande, você chama o médico e o médico olha. E o médico vai... O problema é quando olha na TV, porque tem telão, porque aí no UFC vira e mexe e aparece. Aí o público vai assim, ó, aí o atleta vai lá e olha. Mas aí cabe ao técnico dar uma segurada nele. Mas, é... é um esporte que corte em si, o médico não vai interromper se esse corte, mesmo que grande, não tiver um sangramento abundante ou fratura de nariz. Fratura de nariz porque começa a descer um sangue escuro em grande quantidade, o médico fala, tá fraturado. Mas se eu entrar lá, fala, ó, respira pela boca, coloca um botonete de cada lado, um minuto apertando ali, respira pela boca, respira pela boca e estancar, ele continua a luta com nariz quebrado. Torto mesmo. Não sei se é. Aí, ó. Pra ver que eu não tô mentindo. As luvas, que eu não vou nem entrar no mérito, a única coisa que a gente recomenda é que use luva preta. Porque na TV é mais bonita você ver uma luva preta que não dá pra ver o sangue do que você ficar mexendo com uma luva que parece que tá numa cirurgia, né? Que puxinha de sangue. Então, luvas ou vermelhas ou pretas são melhores. E aqui é o glorioso Mark Vomini. Essas são as principais lesões. Edemas, cortes e sangramento nasal. Esse daqui é o Mark Vomini que numa luta que ele teve contra o Zé Aldo. E uma das coisas que foi perguntada inclusive na época foi, pô, não dá pra... Ou como esse aqui, né? A gente não pode fazer um cortinho e já... Porque na verdade o que é isso? É sangue represado. Eu não posso fazer um corte? Um furinho? Não. Eu não posso fazer procedimento invasivo. E mesmo assim, se eu cortar num ambiente sujo como esse e ele tiver uma infecção de quem foi a culpa? Minha. Segundo, se começar a sangrar e eu não conseguir estancar o sangramento, aqui ele foi até o final. Aqui ele foi até o final. Se eu cortar e não conseguir estancar, não vai até o final. E eu não tenho todo o tempo do mundo pra cortar e ficar fazendo compressão pra drenar o sangue. Eu tenho um minuto. Considera que eu tenho 40 segundos porque os primeiros 10 segundos é até chegar o técnico com o banquinho, até ele sentar e os últimos 10 segundos eu tenho que sair do rinho. Então eu tenho 40 segundos é pouco pra isso. Mas aqui eu posso fazer, por exemplo, uma compressão com o Enzo e diminuir esse edema muito impelhamente. Tudo bem que o Romney diminuía quando ele voltava pro próximo round já tava grande de novo. Ele voltava pro menor quando voltava pra voltar já tava grande de novo. Ele vai enchendo até porque o Zé não bateu muito nesse cara. Ele deve ter um couro porque eu não sei como rasgou a pele dele. Ele batia muito. E ele mirava na bola de beijo e porrada na bola de beijo e não estourou. E demorou muito tempo pra você aprender essa leitura à distância do que você tinha que fazer exatamente pra planejar. Não é que demorou muito tempo, mas no começo você fica muito tenso. Então nos primeiros eventos você fica o tempo inteiro olhando, tentando achar. com o passar do tempo você tá lá assim, você deixa a luta rolar. Quando o cara bate tá, tá, tá porque quando faltam 10 segundos pra acabar o round ele bate a madeira lá na mesa. Aí você olha, você tem um atleta que é seu, então você sempre divide, ó, você cuida do fulano, eu cuido do ciclano. Geralmente a gente divide pela cor do córner. Córner vermelho é seu, córner azul é meu, independente do atleta. Exceto com o passar do tempo, porque com o passar do tempo, por exemplo, eu tenho o cara, o William, o William Sealy é um cara que ele falou assim, se você não fizer a minha mão eu não deixo ninguém fazer. Porque esses caras são todos meio supersticiosos, né? Então se ele ganhou a primeira bem ele fala, não, não pode mudar a regra. Você fez minha mão, eu ganhei. E você vira amigo dos caras, né? Então o Street é um cara que é uma briga, porque o North Sea tem 15 cut, mas todo mundo queria que o Street fizesse a mão dele. E aí o cara, nossa, agora eu vou nocautear. Agora, porque a mão fica justinha, né? Então, não é que você pega rápido, né? No começo você fica a luta inteira olhando o seu atleta para ver se ele está sangrando e aí você já avisa, né? O seu está sangrando ali, o nariz, já preparou tal coisa. Então você fica sempre com uma maletinha e você vai preparando de acordo com o que você vê. Tem vezes que eu nem entro com o Enzo, porque ele não está com edema, só que ele está sangrando, eu prefiro. Então tem, deixa eu ver, se vocês olharem, eles entram, aqui é o Street Contra o Mirko Procópio, esse cara era um monstro, um croata. Procópio é de Proachia Top, ele é policial, né? O índice de criminalidade na Croácia deve ser baixíssimo, porque esse cara é um cripto, deixa eu dar. E aqui você usa uma munhequeira e você põe tudo ali, os cotonetes, tem uns tubinhos para sangramento nasal, que às vezes você não quer usar o cotonete, você já deixa tudo ali. Então você está mexendo aqui, tira um daqui, prende, tira outro, prende, e aí você já vai preparando a sua munhequeira aqui com tudo que você percebe que vai precisar na hora daquele atendimento. Trabalhei dentro do armador e profissional ou só não profissional? É o que eu estava falando para eles, no Brasil praticamente não existe profissional. Depois de uns tempos, uns tempos começou, mas no começo eu tinha evento que era muito ruim. E eu não queria ir, mas assim, quando eu fui contratado eu achei que ia ser um evento bom. Já fui nos dois, teve um que eu fui que chamava Taboão Fight, que era em Taboão da Sé. O Taboão Fight, meu amigo, eu falava assim, mas vem cá, onde que é a área de aquecimento dos atletas? Ninguém ia entrar para a luta sem ter aquecido, sem ter dado um soco, ter feito um rolazinho no chão? Ah, faz ali, tá, mas e o tatame? Vou providenciar. Eu que estava coordenando o evento, o cara não sabia fazer um evento. Vai ter água para os caras, vai ter fruta para os caras comerem, o cara vai ficar aqui cinco horas esperando a luta dele a seco? Não, a gente vai organizar. Então, assim, esses eventos, muito amadores, mas eu, por sorte, eu consegui trabalhar nos melhores eventos. Até o UFC, deu muito errado. Tinha um exemplo do evento amador que era bem possível, acho que era o Jungle Fight, né? Ah, não, o Jungle não é amador, o Jungle é profissional. Quem organiza é o Valide Ismail. O Jungle, ele tem parceria já com o FC, os campeões do Jungle. O FC é o FC? É, não, esses daí são os eventos gringos que mais pagam, mas o Jungle é um evento bem organizado, assim. Ele não paga nada para os caras, a bolsa lá é ruim, mas tem visibilidade, tem, às vezes, uns acertos com o FC, então eles lutam porque o campeão, às vezes, o Valide já consegue colocar no UFC e aí o UFC é a menina dos olhos, mas, por exemplo, tem um cara que está lutando o One FC, o One é tipo o UFC da Ásia. Ganha melhor do que o UFC, o cara não está nem querendo, a bolsa dele lá é muito boa, ele não quer nem sair de lá. Mas, eu fazia o XFC, que é um que passava na rede TV, todo sábado, o XFC eu fazia, fiz umas 10 edições do XFC, era muito bem organizado, o antigo Max Fight, que virou Max Sport, na época, era muito bem organizado, bolsa muito boa, é o mesmo cara que hoje, que é um amigo meu, inclusive, que organiza um evento chamado BJJ Stars, que é só de Jiu-Jitsu, mas é o maior evento do mundo de Jiu-Jitsu hoje, de luta casada, o campeão do GP ganha 100 mil reais na noite de luta, o cheque de 100 mil, eventos legais, evento ruim assim, tanto é que hoje em dia eu praticamente não faço mais evento, porque chegou, o que sobrou são os eventos muito pequenininhos. O Jungle tem uma equipe de cutman deles lá, que no começo eles nem tinham, agora eles têm, mas nem tinham, e os outros eventos, tem poucos que são realmente eventos que você fala, pô, bem organizado, correto, pede exame de sangue para todos os atletas, tem eventos, o cara pode ter hepatite, ai, não interessa, vai lutar. E aí a ideia do Enzo é justamente fazer essa compressão sem ficar cisalhando, sem ficar esmagando ali a região, é compressão com gelo, sem ficar tentando direcionar o edema. Os cortes que a gente entra, então, com os cotonetes, né, então, esse daqui, é pena que a imagem é pequena, mas aqui é uma luta do Rob Lawler que ele ficou parecendo coringa, porque ele teve um corte aqui e abriu o lábio dele num corte desse tamanho, assim, então, ele dava risada, vinha metade do lábio para cá, metade para lá. E foi contra o Rory McDonald, não é nessa imagem, esse corte daqui era logo do começo, esse cara terminou a luta, e o tamanho do corte. Vai ter uma imagem, deixa eu ver aqui. Aqui, a luta do Rob Lawler foi contra o Rory McDonald, esse cara aqui. Ele fez uma fratura de arco, de infraorbital e de osso nasal, então, foi uma guerra, eles ganharam um bônus, foi a luta do ano, cada um ganhou 50 mil dólares, na época, porque os dois só faltaram se matar mesmo. Aqui, o Demian, quando fraturou também, o orbital, fraturou o nariz, mas, esses cortes em si, às vezes, eles são mais impactantes de olhar do que problema, porque a adrenalina ou o hemostático, ele funciona realmente muito bem. Aqui, essa daqui, a Shweisi, que foi a primeira mulher que eu tinha que gostar de ser, isso aqui deve estar inundado de adrenalina e esse cara voltou para a luta tranquilamente. Sangramento nasal só tem um problema, você vai ter que enfiar o cotonete, pressionar e tem que pedir para ele respirar de boca aberta, não inalar, porque a adrenalina pode dar um barato no cara, ele pode, ele pode ter ânsia, pode ter alguma reação alérgica à adrenalina, então não é muito interessante, mas, o grande problema é no caso de fratura. Se você tiver uma fratura, um nariz quebrado, você sabe só de olhar, mesmo que não tenha desvio no nariz, porque o sangramento tende a ser de uma coloração diferente, é um sangue mais escuro, mais preto, assim, numa quantidade relativamente grande. O Shogun, quando quebrou aqui, aqui na imagem não dá para ver muito, mas na TV ele estava bem, torto, e ele pouco sangrou, segue o jogo, termina a luta aí, a não ser que ele queira, não, isso é paute, estou fora, acabou, mas em geral eles não, ninguém vai abandonar, ah, não vai abandonar, na verdade, esse cara provavelmente nem dor sentiu, ele falou, eu não senti dor, mas eu escutei o barulho, quando ele tomou, foi contra o Dan Henderson, ele estava saindo, ele tomou cruzado, pegou, o John Jones, o rocão lá, que é provavelmente um dos maiores da história também, mas faz um monte de besteira fora da... É, não, então, o sujo é questionável, né, porque, assim, ah, pô, ele dá cotovelada, aquele chute, o chassi, né, que é o chute frontal ali no joelho, é da regra, né? É, tem que estar com o Brasileiro lá, o primeiro round lá, ele já conseguiu o braço cara, e o que foi o braço cara, que não falou, o chute frontal, o chute frontal. É, os caras quebraram do Minotau também, é, provavelmente, se fosse o outro, teria feito isso com ele também, o único que teve a chance de fazer isso foi o Victor Belcourt, não fez, todo mundo criticou muito por não ter quebrado o braço dele. Ele trouxe com aquele braço lá, né? Mas, assim, o John Jones, ele teve uma luta com o Jalsoni, ele fez uma fratura exposta do dedo, do Alux. Fazendo alavanca, o dedo dele torceu no tatame, ele fez uma fratura exposta. Ele ganhou a luta naquele round, ainda bem que senão teria sido encerrada a luta, mas ele ganhou naquele round, aí quando ele estava comemorando, ele olhou para o pé dele, estava o osso para fora, aí ele sentou, mas ele não tinha nem sentido. A adrenalina está em um nível tão alto, é muita endorfina, ele não vai sentir. Uma coisa que eu tenho, você falou, no box, não pode ter cheio, não pode ter que usar. Não, tanto no box, como no MMA. Você usa a vaselina para prevenir cortes. Então, se você não põe vaselina e entra direto, provavelmente vai rasgar mais a pele. Como você põe a vaselina, ele pega, pega no carro, o cara vai chacoalhar, mas a mão desliza, então você tem menos atrito com a pele. E por fim, a gente faz, que na verdade é o começo de tudo, mas a gente faz a bandagem. E aí eu trouxe aqui um rolo de bandagem para fazer para vocês verem como é que é. Sabendo que existem muitas formas de se fazer, vai muito do tipo de atleta. Por exemplo, o atleta russo odeia lutar de bandagem. Eles gostam de lutar na mão seca mesmo. Não me perguntem por quê, mas russo é tudo muito louco. Russo, os caras, tem um lutador do UFC, o Khabib, que já se aposentou, Nurmagomedov, tem vídeo dele quando era criança treinando com urso, brincando de finalizar o urso. Filhote de urso, mas é maior do que qualquer cachorro, e ele era criança. Eles são tudo muito loucos da cabeça. Então, tem evento de luta que eu já fiz, que eu fiz, o cara falou, não quero fazer. Eu falei, é regra, se não fizer a mão, não luta. É regra de segurança do evento. Então, pode fazer. Eu fiz, na hora de entrar, eu olhei a mão dele com a luva, cadê a bandagem? Você faz a bandagem, põe a luva, lacra e assina. Ele conseguiu tirar o silver tape que a gente põe, o red tape, na verdade. tirou toda a bandagem, pôs, lacrou de novo. Tivemos que parar antes da luta, fazer a bandagem em cima do octógono para ele lutar. Eles não querem. A luta, a luva, a mão que você faz no MMA, por ser uma luva muito justinha, muito menor, ela tem menos estofado. A gente faz com menos espuma, menos bandagem em cima. A do box, a gente faz com uma bandagem muito maior, porque a mão do box também, a luva é muito mais grossa. Tanto é que vocês olham quando acaba a luta, o cara vai tirar a luva do lutador, ele fica puxando, ele puxa, e o cara puxando e a luva não sai de cima. É porque ela entra muito esmagada, é interessante que a luva esteja muito presa. No MMA, a gente, se colocar uma bandagem desse tamanho, não vai nem entrar naquela luva, porque é uma luvinha de quatro onças. Mas eu vou fazer uma pra vocês agora, e vocês vão... seu barco, as coisas... Obrigado. Obrigado. Muito bem, vai ser o nosso lutador aí, a vítima. Se vocês quiserem chegar perto, cheguem perto, hein, gente. Bom, vamos fazer o seguinte. Vou colocar as caladas sempre de frente para mim. Eu vou pegar uma para mim. Posso pegar essa aqui? Vou pegar uma para mim. Quanto custa essas fitas e tudo isso? Então, no Brasil nem tem, né? Nos Estados Unidos não era caro, mas com o dólar dele fica caro, né? Eu estou falando de, sei lá, uns 10 dólares o rolo da bandagem. Isso aqui deve ser uns 2 dólares, cada rolinho desse. Na época, um dólar a 2 reais era uma maravilha. Era mais barato que comprar aqui. Agora não é mais, né? Agora ainda bem como foi feito. Se não, ia ficar caro. É só para... Esse aqui é um esparadrapo. Se você for fazer com esparadrapo nacional, com aquele cremer, fica um bolo de esparadrapo na mão. Vocês vão ver como ele vai ficar. Fica fininho. Então, ó. Nós vamos passar um monte de vezes, umas 7, 8 vezes aqui. E aí, agora, nós vamos fazer a bandagem de uma maneira que eu quero que aqui fique uma certa almofadinha de gás. Se o cara... Aí, geralmente, a gente conversa com o atleta. Você gosta da mão mais sequinha, um pouco mais acolhosa? Tem gente, vai de tudo. Tem cara que prefere ela bem seca. Tem cara que prefere... Como, às vezes, o cara é do MMA, mas ele tem a base dele do jiu-jitsu. Então, ele prefere que o dedo fique livre, para ele poder ter mais pegada. No MMA, a luta é só uma internet que ele vai colocando, eu vi o álbum fazendo uma vez. Está colocando como negócio de colocar a bondade, né? É, então, geralmente, no MMA, quem faz... No UFC, quem faz, costuma ser... Era o speech, agora não é mais, né? Mas, é, basicamente... Todos acabam fazendo muito parecido. O Zé Aldo é um cara que gosta da mão bem seca. Ele gosta da mão bem fininha. E ele é porradeiro. Uma vez falaram, você... Pô, agora, ainda bem que não tem mais tiro de meta, né? Que é o poder chutar a cabeça do cara. Claro, para mim, não foi uma regra, mandaram fácil. Se a gente vai dar tiro de meta, eu como não ligo, não. Pode dar tiro de meta. Ele é porradeiro, é um cara que gosta de... O Zé Neymar, por exemplo, é um cara que gosta de levar para o chão. Não quer machucar nem ele, nem o cara. Diferente. A pessoa fala que ele fica andando com uma grama, né? Não, não tem... O cara é um monstro. Todo mundo chega uma hora que perde, né? Aí, ó, fiz umas oito, nove vezes aqui. Agora, eu vou ver por fora aqui, ó. Vou passar por cima. Eu posso passar quanto eu quiser de bandagem mole, de esparadrapo, em cima da cabeça dos metacartos. Esparadrapo eu não posso passar aqui, porque vai deixar a mão dura para bater no adversário. Mas isso aqui, para proteger a mão, pode. Se eu fizer isso, o que acontece? Quebra a mão? Quebra a mão. Passo. Com isso, de vez em quando, quebra? Você imagina? Ó, passei três vezes aqui. Será que os caras são muito loucos? Não sei, mas... Eles não querem que você atenda eles quando estão sangrando. Peraí. Voltei. Agora, ó, eu vou vir para cá. Eu vou dar uma volta na mão aqui. No meio. Venho para cá e agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer o coxinho. Tá? O cocô, ele tem um calor, assim, no metacartos, né? Uhum. E quiser deixar... Você falou de deixar o dedão, aí eu faço a linha. Não, eu faço e depois eu corto. Porque eu preciso do dedão para deixar a mão seca, né? A mão firme. Aí depois eu tiro. Tá? A mão, você diz, é o pulso ou a mão dura? O quê? Deixar a mão dura. O pulso ou a mão dura? Você vai ver que vai pegar tudo. Desde aqui até aqui em cima. Aí, agora eu vou fechando todos os espaços aqui, ó. Isso aqui nem é a cadeira mais ideal para isso, né? O ideal é que a gente tivesse com a mão apoiada, mas... A gente trabalha com o que tem, né? Tá? É, agora eu venho aqui, ó. Passo ela aqui, assim. Vou pegar uma sobrada. Quer dizer, um rolo para duas mãos. Um rolo para uma mão. Uma mão. Um rolo para duas mãos. É, assim, tem que... Tá valendo bastante, só vou arrancar. Quando eu fiz, eu comprei os bugs na farmácia, né? É a realidade. Eu comprei na farmácia, tudo deu muito bom. Então, hoje você vai treinar, né? Não, hoje já vou treinar por aí, daí... Já que vai, já que tá aí, tem que fazer valer a pena, já, né? Todo esse trabalho. Se eu quiser, por exemplo, se fosse uma luta de... Eu poderia... Segura um pouquinho o rolo. Eu ia chegar, eu ainda vou fazer isso aqui. Eu vou... Minha mão entra na mão. Entra apertada. Que a ideia é essa mesmo. É, realmente, se compara no jiu-jitsu, não tem pegada nenhuma. Não. Aí você vai lá dar um picotezinho no dedo mesmo, para deixar mais firme a pegada dele. Senão, ele não vai conseguir. Aqui a gente tem uma lutadora de jiu-jitsu. Outro lutador de jiu-jitsu. Outro lutador de jiu-jitsu. Outro lutador de jiu-jitsu. Bom, e aqui... Eu venho aqui, por baixo, eu não dou pressão, porque eu não quero fazer compressão da artéria radial e da artéria unária. Então, eu não dou pressão. Aqui, eu posso até apertar um pouco mais. Se eu não aperto, eu aperto. Não, ele mesmo. Tem muito atleta que fala, ó, desde o começo da luta eu tô com o dedo com a mão quebrada. O produto não tá com a mão quebrada. Você nem percebe, nem ele vai te avisar. Só no final. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Vira aqui. O que eu vou fazer? Isso aqui, ó, tem que virar um suporte na cabeça dos metacartos, para você abraçar ele e é isso que vai proteger de você ter uma fratura do boxeiro, por exemplo, né? Afundar o método. Então, eu venho aqui, ó, abro os dedos. Já prendeu? Já prendeu aí? Vira de novo, ou não? É que talvez eu não tenha sentado a atenção, não, pode. Eu vou botar a atenção aqui, ó. Eu vou botar a atenção aqui. Beleza, agora eu venho fechando aqui, ó. Agora, eu não preciso mais ficar dando a volta por baixo. Eu não quero comprimir, então eu só venho por cima aqui. Agora, ó, eu puxo aqui, fecha a mão. Abre. Fecha. Eu fui da Claudinha H. da Adelha, que já se aposentou do UFC, mas em um evento nacional, falaram, ela nem era do UFC ainda. A Duda, acho que era boxeiro, boxeiro da UFC, não lembro. Duda? Ah, a Duda Jankovic. Ela nunca foi, ela não era nem cutting, né, porque ela estava no áudio. Mas ela era ruim. Ela só tinha marketing. Só tinha marketing. Ó, eu passei aqui. Fecha a mão. Eu não passei aqui, ó. A bandagem, ela tem que parar acima da cabeça do que eles falam dos nós dos dedos, né, mas da cabeça dos metacampos. Então, agora, ela ainda vem aqui. Ou seja, esse paradrapo, pra caramba. Eu vou apresenta, eu vou apresenta, eu vou apresenta, eu vou apresenta. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ver com esse outro gol aqui, que é uma bandagem mais grossa. Ah, é que aqui a gente está conversando, mas dá uns dez minutinhos, oito minutinhos, uma mão. Quinze minutos, você faz as duas. Vem aqui, ó. Abre, pega a mão. Imagina a flor. Ah, quando você escuta... Tem que cortar, não adianta, ele não sai, você põe. Imagina, Nassim, esse bracelete de balada já demora pra tirar? Verdade. Imagina um desses. Às vezes você fica com preguiça de arrancar o bracelete de balada que não sai. Você vai ter que colar bem o adesivo do esparadrapo. Você vai ter que colar bem o adesivo do esparadrapo. Isso é importante ter uma tesoura de Lister, porque ela tem isso, ela não sai cortando o paciente. Vou cortar aqui. Aí, pra ficar bonitinho, a gente tira tudo, e não é só ficar bonitinho, é pra tirar tudo que possa atrapalhar o desempenho dele. Então, liberar o punho. Aí, o que acontece? Essas sobrinhas aqui, ó, elas podem começar a desfiar. Vou fazer um acabamento. fecha a mão. Aí, o que que você faz? Pra todo mundo, cada um. Tem lutador que é uma moça. Ai, mas tá pegando um pouquinho aqui. Você vai lá e ajusta. Ai, mas tá no celular. Tem outros que eu vou fazer. Ih, mano, fiz aqui, eu vou quebrar até a parede. E não quer nem saber. Então, a primeira coisa que você faz é, ó, ver se tá pegando, tenta fazer pegada. Tá duro? Tá precisando tirar de algum lugar? A gente vem aqui. Se precisar, a gente vem aqui, corta um pouquinho aqui. Corta um pouquinho aqui. Depende do que. Tem que precisar do ajuste. Tranquilo? Fecha a mão. Agora, e aí, basicamente, alguém vai vir um árbitro. Você vem, você faz um risco, coloca a sua marca registrada, escreve seu nome, sei lá o que, pro árbitro que estiver fazendo o check-in, ele olhar e falar, bom, quem fez foi o Stitch, que é daqui do UFC mesmo, eu não tenho nem que me preocupar. Se foi o treinador, ele vai chamar o Stitch, vai falar, Stitch, confere pra ver se tá dentro da norma. Aí o Stitch vai lá e assina, põe a luva, lacrou com blue tape ou red tape, colocou o nome ali, dali não pode mais tirar, só depois que acabar a luva. Beleza? Aí... Apalpem pra ver aí, pessoal, como que ficou. E aqui não tem solto? Não, isso aí não solta. Porque aí eles aí estão mantendo a... Aí você ainda põe a luva por dentro, a luva já vai entrar bem apertada, né, a luva por cima. Quando eu fiz o curso que foi com... O primeiro foi com o Jacob Stitch, ele chegou, ele cortou o punho, conseguiu tirar sem desmontar a luva, assinou, um abraço, Jacob Stitch, eu enquadrei isso pra minha casa. Aí você entra com um soco, com um punho fletido, você fratura. Eu já tive vários problemas, com tudo esporte. Tem que ficar duro, porque aqui tem a fibrocartilagem triangular, que é uma coisa que tem atleta de soco, que soca. Aí você vem aqui, ó, tira aqui, tem muito problema. Tá. A ideia até dói de tirar. É, não, a ideia é tirar sem... Eu só passo a durex em cima e aproveito. Guarda, eu vou guardar pra encorrer. Você vem aqui, ó. Eu não sou o Stitch, mas pelo menos a bandagem é dele, ó. Pessoal, olha isso. Dúvidas? A dúvida vai surgir na hora que você estiver lá e alguém começar a sangrar. Mas é isso. Não é um trabalho, obviamente, frequente, comum, mas acho que pra atleta de luta é importante que você tenha noção sobre essas... Sobre o que se faz ali, como proceder, inclusive pra não prejudicar o atleta. Certo? E você... E quanto que você acha que tudo que você aprende, aprendeu fazendo essas coisas, pode se aplicar em outras situações de... Acidente de... Pô, eu já socorri, gente, em um sítio de carnaval que se cortou e eu tinha adrenalina lá e tinha um... Eu nunca saberia que estancar sangue era com adrenalina. Não fazia parte do... Pra mim, era um cotonete, né? Não, a adrenalina, na verdade, ela é tão diluída, é um caminho a diluição dela, né? Que se você deixar ela ali um pouco, ela já evapora, na verdade. Você não pode nem deixar aberto. É muito fraco pra aquilo que ela poderia ser. É claro, se você colocar uma adrenalina, pegar o flaconetezinho lá, estourar e colocar direto, é muito mais forte. Também não teria problema num cortezinho, mas se ele inalar, por exemplo, vai dar alguma reação. E já tá com uma consequência de uma adrenalina na água bem alta? Ou? A adrenalina não precisa? No soro. No soro? No soro. Você dilui no soro. Ah, pra falar a verdade, assim, pra os pobres mortais que não têm acesso a ampolinha de adrenalina, a pedra hume lá, o cloreto de alumínio, eles são super diluídos também, não tem risco nenhum, muito menos que a própria adrenalina e funciona muito bem. Funciona bem pra caramba. Colocou ali, para de sangrar. Legal. Isso você compra em qualquer lugar. Tchau, tchau. Você compra em qualquer farmácia de manipulação, você manda fazer. mais alguma pergunta pro Glauber? Bom, Glauber, obrigado. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Foi muito bacana. Você já tinha falado sobre isso em algum momento? Eu já dei curso até. Curso? Ah, legal. Mas foi uma vez que a BAU, que é a Associação Brasileira de Arbitragem de Lutas, eles me chamaram para dar um curso para os árbitros, mais para os árbitros entenderem. porque o árbitro também, eu chegava para o árbitro e falava assim, cara, como é que vai ser? Vão entrar dois ou vai entrar um? Ah, você escolhe aí. O que você acha? Ou seja, nem eles dominam muito isso, né? Ah, então, como é que vai fazer? Mão, quem é que vai checar? Não sei, como é que você costuma fazer? Eu falo, nem os caras entendem. Aí o presidente da Associação Brasileira de Arbitragem de Lutas falou assim, cara, vocês poderiam vir aqui e dar um treinamento de corner cutman, né? Porque no bota, eles chamam muito de corner, né? Porque, na verdade, muitas vezes é o próprio técnico do cara que já faz a parte de cutman. E aí a gente deu para essa parte de arbitragem, mas realmente não tenho hábito de falar disso, não. As pessoas nem sabem, né? A maioria aqui nem tinha ouvido falar do que era o cutman. Então, não é uma coisa da realidade, assim. Você assiste lá o UFC, vê um cara entrando lá e sabe que aquilo... Eu sabia o que era, mas eu não tinha noção que a abordagem dele, que ele chegava quatro horas antes para ficar fazendo a mão de todo mundo, né? E, por exemplo, e das consequências do cutman, por exemplo, tem muito caso de infecção, pós-luta? Eu não sei dados disso, mas, assim, uma das coisas que se recomenda, inclusive tem o Dennis, que é um cutman, o primeiro cutman que a gente viu trabalhando no Brasil, assim, que eu já sabia quem ele era e quando eu fui fazer o curso, ele estava, eu conheci ele lá, eu falei, pô, mas você já não é cutman? Ele falou, sou, mas é o street que está vindo, né? Tem que fazer, né? E ele falou, eu falei, ele falou, nunca ninguém me ensinou, mas usa óculos de proteção. Por quê? Primeira vez que eu cheguei que o cara estava se afogando no sangue e que o cara falou, se o cara tiver hepatite, alguma coisa, aí eu estou ferrado. Mas, não tenho esses dados para te dizer, não sei. É uma área meio que abandonada, tanto é que você fala, quem é certificado? São médicos? Não, são o quê? São pessoas que não é nada, nada. Porque ele também precisa entender um pouco de luta para isso, é uma área meio no língua ali, né? Mas tem um mais o que eu estou ligado, por exemplo, se tiver um um cara com um problema muito grande. Então, aí está, quem entra, o médico, todo o evento tem que ter médico, ambulância, tem que ter tudo. O evento tem que ter duas ambulâncias, porque enquanto você, uma está indo levar o cara no hospital, não pode ficar sem ambulância, o evento para. Evento de jiu-jitsu, geralmente, não tem muito problema. Eu faço evento de jiu-jitsu também, não tem ninguém, nem usa ambulância. De MMA, já teve situação que os caras falaram assim, volta rápido que não vai ter ambulância, não vai ter ambulância, porque toda hora eu estava levando gente. Luchação, eu já tive, o Misael, que é um atleta do Corinthians, uma vez, tomou um cruzado, fez uma fratura exposta de mandíbula. Fratura exposta de mandíbula não é para fora, é para dentro, ele caiu assim, com a boca torta. Eu olhei e falei, nossa, acho que quebrou alguns dentes. Não era, era a mandíbula que estava para fora. Você falou que o jiu-jitsu não usa ambulância na última aula passada do Mogi, com ele, a minha prima que ele ajudou, apagou o cara e o cara teve que sair eu já socorri um menino de judô, campeonato de judô. Campeonato da Vila Sônia, lá, moleque, tinha 15 anos, só que moleque tinha 15 anos e 100 quilos, dois metros de altura. E eu conversando com os amigos, atendimento médico na área 4. Aí eu falei, deixa que eu vou, quando eu cheguei a moleque está caído assim, barriga para baixo. E aí, meu, tudo bem? O que é o ombro? Porque tem muita luxação para o outro habituar. Aí o árbitro falou assim, caiu de cabeça. Ele tomou um catagoruma, caiu de cabeça. mexe os braços. Mexe as pernas. E o moleque assim, pronto, o moleque vai ficar tetraplético comigo. Aí socorriu, pranchamos, HC, fez uma hernia de disco, fez choque medular, por isso que ele estava tetra, mas voltou tudo e ficou bem. Foi horrível. Não, e de campeonato de judô, eu já tive que reduzir luxação acromoclavicular e já teve luxação que eu não consegui reduzir, tive que mandar, que pranchar e mandar para o HC. Tem, mas assim, tem um, dois eventos durante o campeonato inteiro. No MMA, toda luta, o cara lá, já teve luxação de ombro, essa fratura do Misael aí, puta, toda hora. tem uma coisa que mandou olhar de uma vez para tirar o técnico, por isso que eu falo do exemplo. É, o ciborgue, Mas agora, por exemplo, luxação, quem resolve isso? Você? Em teoria, o médico, é o médico, mas a equipe médica é o cutman, o enfermeiro, o médico, o socorrista, é todo mundo, entra todo mundo e ajuda, entendeu? Agora, realmente, negócio desse tamanho, eu olhei, vem aqui, dá uma olhada, o cara olha, o médico olha, fala, não, não, pode ir, segue o jogo. Agora, fraturou, fraturou o braço, em teoria, interrompe a luta, em teoria, mas tem um caso muito famoso do jacaré, que foi para o UFC depois, quando ele ainda lutava jiu-jitsu, ele tomou um armlock do Roger Gracie, fez uma luxação de cotovelo, todo mundo viu, faltava 10 segundos, ele ficou com o cotovelo luxado correndo e esperou acabar a luta para ganhar. Então, se o atleta não quis parar, quem somos nós para parar. Depende de ombro, tem várias formas, a clássica é meter o pé no surraco, tracionar e rodar interno, mas tem uma técnica, espazo, que você vai levando para a posição da estátua da liberdade, assim, fazendo tração, chega uma hora que, porque você não consegue reduzir, porque a própria contração muscular é muito grande, não espazo. Então, chega uma angulação que a própria contratura muscular traz ela de volta, volta, volta e aí o cara mexe como se não tivesse... Não, tem várias. Você pode fazer uma tração para a inferior e rodar internamente, ele volta, quando é fácil, quando é difícil, tem que levar para o hospital, anestesiar e aí ele volta. Na demonstração, você só tem uma chance, não é? A segunda vez... Não. A segunda vez, você não faz, não vai. Não vai. Tem vezes, por exemplo, um colega meu falou que chegou no hospital, os caras lá apanhando para reduzir o ombro do cara e ele falou, não, faz o seguinte, pendura aí uns 5, 6 quilos, deixa de barriga para baixo na maca com... E aí, essa tração vai fazendo ele relaxar a musculatura, depois de uma hora ele volta lá, vamos ver. Pô, voltou. E o cara idolatra ele até hoje, né? Fala, pô, doutor, nem doeu. Mas tem, a cromoclavicular, você traciona a lateral e a gente ia voltar. Tem umas que eu não... Na verdade, eu nem deveria, mas a gente está em conjunto, ele puxa, não sei o que lá, a gente reduz. Quando você vê que a luxação, se você está na dúvida que tem uma fratura junto, esquece, racha, tem que fazer lá a geografia. Certo? Obrigado, Glauber. Obrigado a vocês. Bom, pessoal, obrigado por terem vindo. A gente vê semana que vem. Obrigado. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.